Daniel Men, fala tiozão, qual moto você acha que vem primeiro, Rebel ou a CB200X? Gosto muito das duas. Daniel, eu acho, eu, é uma aposta boa as duas, tá? Eu não duvido que alguma das duas venha pra cá, tá? Nos próximos 3, 4 anos, não duvido não. Mas eu acho que a Rebel vem primeiro, a Rebel 300 ou a Rebel 500, ou as duas, tá? Vem pra cá, antes da CB200X. Sendo que a CB200X, ela tem um apelo forte aqui no mercado brasileiro. Teria um apelo muito forte, mas, mas, quando a gente fala de business, a CB200X, ela poderia canibalizar o mercado da CB500X, que é um bom mercado pra Honda. E isso poderia ser um problema, tanto pra XRE, pra XRE190, pra CB500X. A Honda, ela, ela não gosta de, de colocar essa, por exemplo, a XRE190, ela é uma moto meio, meio estranha. Não porque ela seja ruim, mas no mercado é uma moto meio estranha. Por quê? Tem a Brosta, que é uma Brosta. Tem a XRE190, que é excelente, mas é caríssima, caríssima. A moto é fora da curva, o preço dela. E tem a XRE. Então, a XRE190, a moto, limbo. Limbo, porque é caríssima. Ela é quase o preço de Holander. Não tem propósito isso. E aí, se você coloca... E aí, vamos pensar, onde é que você vai encaixar uma CB200X? Vai ficar muito próximo o preço a uma... A uma XRE300. Se uma XRE190 já é quase o preço de Holander, tá? 18 mil, 20 mil, quase. 20 mil. Imagina uma CB200X. Vai ficar o preço de Holander? Entendeu? Vai ficar estranho. Vai ficar quase o preço de uma XRE300? Vocês entendem? Então, é uma moto que ela não tem muita... Ela tem apelo pro Brasil, porque é uma moto... É uma crossover. É uma moto... É... Que teria um mercado excelente aqui no Brasil, mas ela vai concorrer com outras motos da Honda. Isso pode ser um problema de mercado pra Honda. Então, eu... Eu, se eu estivesse lá com o poder de decisão, eu ficaria na dúvida. E aí, quando a gente pensa na Rebel, não tem mercado. Não tem. Na Honda... A Honda hoje não tem moto desse nicho, que é Cruiser, né? Custom. Não tem. E ela, então, ela iria entrar no nicho que a Honda abandonou há pelo menos uma década. Ou quase uma década. Abandonou... Não. Não chega a ter uma década, não. Ela abandonou. A última foi a Shadow 750. Tem muitos anos já. Acho que 2014. 2014. Eu acho. E... Não tem. A Honda não tem nesse segmento. E a Rebel, ela iria competir diretamente com a Vulcan 650. Ela iria bater de frente no mercado com a... A moto que a própria Royal vai trazer, que é a Meteoro 650. Tudo bem que a Meteoro vai vir com um preço muito mais baixo. Vai vir na faixa entre 30 e 35, porque ela virá com variações. Então, entre 30 e 35 mil. E a Rebel 500... Aí eu tô falando da 500, tá, gente? A Rebel 500. A Rebel 500 viria aí na faixa dos 40. Tá? E a Rebel 300, eu acho que chegaria aí nessa faixa aí de 30. Tá? Seria uma... Seria um... Ela seria cara. Seria uma moto cara. Mas a Honda entraria, de fato, nesse segmento custom. Vamos chamar de custom cruiser. Aí sim eu vejo... É... Um mercado interessante pra Honda entrar. Eu não sei se a própria Honda enxerga isso. Porque a... Acho que em 2019... O... Acho que gerente, diretor, não sei. De marketing. Ele deu uma entrevista dizendo que... Eles fizeram pesquisa de mercado e o brasileiro não tinha interesse de... Alguma coisa do tipo, né? É... Enfim. Eles fizeram uma... Deram uma justificativa. Eu não vou nem dizer o que ele falou na palavra certa, porque eu não me lembro. Eu seria aleviando. Mas eu sei que foi uma desculpa esfarrapada. Um negócio tão cara de pau. Que esse senhor fez uma desculpa lá. Que eu tenho certeza que a Honda nem fez pesquisa de mercado pra saber se o brasileiro queria ou não a moto custom. Eu mesmo paguei a língua. Eu, alguns anos atrás, fiz um vídeo dizendo que brasileiro não gostava de moto custom. Paguei a língua. Paguei bonito. E eu não tenho problema nenhum de admitir que eu paguei a língua mesmo. Porque tá aí, tá comprovado. O brasileiro, ele tá ávido por moto custom. Ele tá... Tanto que a Meteora aí foi um sucesso de venda. Só não vendeu mais porque não tinha. Porque não tinha moto. E a Honda, ela tá olhando. Ela tá observando lá no... No topo da montanha. Ela tá olhando todas as marcas. Se movimentando com motos clássicas. Clássica moderna. E eu tô falando Brasil, galera. Eu não tô falando mundo. Brasil. A Honda Brasil tem um pensamento Honda Brasil. Não fiquem pensando que a Honda Brasil, ela tem um pensamento global. Ela não tem. A Honda Brasil, ela tem as peculiaridades. Ela vive as peculiaridades do nosso mercado. Nosso mercado é um mercado fechado. É um mercado fechado em si. Tá? Tanto que a gente ainda consome essas motos aí de 160 cilindradas que não tem nenhum tipo de segurança. Não tem nada. Você vai me dizer que o freio CBS é tão seguro quanto o ABS? Não é. E o CBS é o enjambro. Pra eles não terem que investir no ABS. Enquanto países já tem ABS aí nas motos de trabalho mesmo convencionais. Eu acho que tem que dar opção pra o trabalhador, ele ter a moto mais baratinha mesmo. Sem ABS, sem nada. Mas também dá a opção do cara querer botar um ABS na moto dele. Tem que comprar uma moto mais cara, um pouco mais cara com ABS. Mas aí a moto já vai pra 30 mil reais. Uma moto com uma CG é uma brosta, né? Mas enfim, isso aí é outra conversa. Então a Honda, ela tá observando, sim. A gente tá vendo movimentação de várias marcas. Vai chegar a Bajaj. Quando a Bajaj chegar, aí eu acho que vai ficar tão insustentável pra Honda. E ela vai começar a ver que vai entrar mais um player forte. A Bajaj é uma das maiores do mundo, né? E ela vai chegar chegando com fome, com vontade. Vai trazer uma custom de 400 cilindradas. E a gente tá vendo aí, quando a Meteor chegar, a Meteor 650 chegar, vai abalar mais ainda o mercado. A Meteor 650, ela chega pra bater mais um prego no caixão dos que acreditam que motocustom, assim como eu paguei minha língua, existem outros que acreditam que motocustom no Brasil não funciona. E muitos que estão lá nas decisões da Honda, também acreditam nisso. Tanto que eles não apostaram até hoje na Rebel 500 ou 300 pra vir pro Brasil. E aí quando a Meteor 650 chegar, aí vai bater mais um prego no caixão pra esses caras realmente assumirem, realmente. Vamos movimentar aí pra trazer a Rebel 500. Eu ainda acho que no salão duas rodas do ano que vem, eu tenho essa esperança, tá? Eu acho que a gente vai ter uma surpresa legal. Muitos de vocês acham que eu não gosto da Honda. Eu gosto da Honda. Eu gosto. A Honda tem bons produtos. A Rebel é um desses bons produtos. A Rebel é uma moto minimalista. Incrível. Motor 500, galera. Esse motor não dá pau. Motor não dá pau. Motor econômico. Motor bom. É equilibrado. Numa moto custom, vocês querem mais o quê? É perfeita. Então assim, eu acho que essa moto vem ano que vem no salão duas rodas. Eu torço por isso. Eu peço até a Honda. Honda, bate essa bosta aí aqui no mercado. Essa josta aqui no mercado. E quem sabe ano que vem a Honda vem com esse lançamento que vai ser um soco no estômago de todas as marcas no Brasil. Inclusive Harley Davidson, Triumph. A própria Royal Winfield vai tomar uma paulada. Mesmo ela vendendo moto mais barata, mas a Rebel vai chegar dando uma paulada. E aí a gente ganha com isso. Nós ganhamos. Porque a briga vai estar grande. A Trident chegou aí. Eu sei que não é moto custom. Mas a Trident chegou aí com uma moto 660. Quem sabe a própria Triumph lança uma clássica moderna com esse motor. Entenderam? Pode ser que a própria Triumph veja aí. Pô, tá legal. Vendeu bem. Vamos lançar uma clássica moderna? Com esse motor 660. E aí vem mais um motor. 660 com a clássica moderna. E aí vai entrar na briga com a Rebel, com a Meteor 660. Eu sei que são motos do mesmo segmento, mas a Triumph é premium. Ok. Mas agrada a todos os bolsos e a todos os gostos. E a gente ganha com mais opções. Então eu penso que, respondendo e finalizando a sua pergunta, eu acho que a Rebel vem primeiro, as Rebel, a Rebel 500 e a 300. Ou a 500. E a CB200X, ela tem possibilidade de vir, mas eu acho mais remota pelo fato de da Ronda ela poder perder alguma coisa aí nas vendas de XRE e CB500X. Então a Ronda pode ter medo. Enquanto a Rebel não. Ela brigaria aí com um outro segmento que ela abandonou, tá no vácuo e ela pode retomar esse mercado. E retomar vendendo muito, 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 tá? Principalmente a Harley Davidson que deixou no vácuo aí o segmento de entrada, vamos dizer assim. Eles não gostam de chamar de entrada, que é a Sportster. E que vendia bem. E com essa Rebel aí, muitos que gostavam da moto da Sportster, foi um dos motivos que eu comprei a Sportster, pelo fato de ser uma moto ágil, uma moto urbana. Não é moto de viagem. A Sportster não é moto de viagem, é uma moto urbana. E uma moto ágil e uma Harley. Então aí, acabou essa moto aqui no Brasil. Tudo bem que já lançaram lá fora, mas quando chegar aqui no Brasil, ela vai chegar bem cara. E aí, a Rebel, ela entra nesse segmento. Então eu torço pra que a Ronda nos surpreenda, com um belo soco no estômago, uma paulada no estômago em novembro do ano que vem, anunciando a vinda da Rebel. Finalmente, né? Tomara. E essas movimentações todas fazem com que a possibilidade dessa moto seja grande e vir pra cá. Outra moto que eu disse não vem. Mas, com toda essa movimentação, vocês estão percebendo? Outra coisa que eu quero dar uma... Eu vi que a Ronda vai lançar uma clássica moderna, inspirada nas motos dos anos 80, 70, com o motor da Africa Twin. Motor 1100. Tá? É uma CB 1100. E eu vou ver se eu acho aqui, enquanto eu vou falando pra vocês. E essa CB 1100, ela vai ter a mesma motorização da... da... 1100. Mesma motorização da Africa Twin. Tá aqui. E... Deixa eu ver. Enfim, é, não vou achar rápido aqui. Enfim, há essa possibilidade dessa moto também, é, chegar. Da CB 1100. E... Sempre fazendo essa... Essa... Esse... Revival. Buscando motos antigas. A gente já teve aí a 900, também com inspiração, motos dos anos 70, 80. Então, a Ronda... A Ronda Global, ela tá de olho. Ela tá de olho nesse segmento. O problema é que a Ronda Brasil, ela não... não tem interesse em apostar nisso. Ela tá lá, vão vender o que tá vendendo, vão apostar no que tá vendendo, não vamos inventar. E aí, só pra continuar meu raciocínio, que eu acabei interrompendo com a CB 1100, a Hines 350. Eu vejo agora uma fagulha de possibilidade da Hines, quem sabe, vir pro Brasil. Acho difícil ainda. Mas não é impossível. Vocês imaginam a Hines vindo pro Brasil? Como seria um quebra-pau com a Meteor, e essas outras marcas que estão vindo aí, a Abajage. E assim, um quebra-pau bom, né? Um quebra-pau bom. Mas aí também vai ficar um negócio meio estranho, se eles trouxerem a Rebel e a Hines. A Rebel 300 e a Hines. Então, são muitas opções que tem lá fora, e que a gente, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de ter tudo, porque o Brasil é um país que as marcas temem muito fazer qualquer tipo de movimentação. Então, vamos torcer pra que pelo menos a Rebel venha. As duas, né? A 500, que é a minha preferida, e a 300. A 300 é o mesmo motor da CB 300R, o Esportes Café, aquele mesmo motor refrigerado a água. Excelente. Não pense que aquele motor, esse motor, bomba, trinca-ferro, que a gente tinha aqui. Não é esse motor, tá? É o motor da Neospotes Café, lá da Europa, que foi lançado na Europa, o motor refrigerado a água. E o motor da Rebel 500 é o motor da CB 500X, da família 500. Então, vamos torcer por isso aí. E a André está perguntando aqui se essa CB 1100, ela tem câmbio DCT, eu não sei se ela viria com câmbio DCT. Mas é isso, vamos torcer, eu acho que ano que vem, no Salão Duas Rodas, teremos aí boas notícias. Eu espero que a Honda atenda a essa perspectiva. A CB 200X, eu acho mais difícil, por toda essa questão de mercado específico aqui do Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri